E olha, antes de começar esse vídeo, eu só queria te avisar, sim, te avisar com muito carinho, que eu estou ao vivo na twitch.tv barro patifrinho, que tá aí no topo da descrição, clica aí que eu estou ao vivo, agora, e hoje a live vai ser full battlegrounds, tá afim? Então cola lá, meu querido, é nóis e tchau. Ah, meu Deus. O Drizzy nem tá aqui, o que a senhora tá falando da mãe do meu... Ô, fala, Drizzy, cadê o querido Drizzy, né? Ele tá viajando. Tá viajando na maionese? A primeira mena dele na pele do mel. Castanhari... Escola, vai. Vai, escola, três, dois, dois... Ah, não, escola não, escola não. Falou, quero aprender, mano. Pô, Castanhari, você tem que largar a mão de ter esse piro pequeno aí no meio das pernas, velho. É, piro pequeno, é, piro pequeno. Precisa crescer dois centímetros de rolo aí pra ver se você sai dos três. Sim, mano. Meu Deus. Tem sido um pop que se chama de peru. Esse segundo umbigo aí pra fora. Ombigo pra fora. A minha rola, ela parece um fogão. Porque ela cozinha o seu cu. Ai, meu Deus, velho. Até que pariu. Ai, galera. Isso aí é um digital influencer. Esse aí é um dos melhores produtores de conteúdo que o Brasil já viu, pessoal. É, isso aí é um dos mais pura forma. Não é o produtor de conteúdo que vocês têm, que vocês queriam, mas é o que vocês... Ah, socorro, socorro, socorro. Ai, 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 socorro, socorro. Como assim, socorro, mano? Eu não vi ninguém caindo com a gente aqui. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Como assim? Tá na escola, velho. Nunca, nunca não cai ninguém aqui. Matou, matou na panela? Eu matei ele na panela, Pati. Boa, caralho. Mano, eu só corri agora, velho. Não vi mais nada. Pior que eu peguei a 12, mas um arrombado pegou a munição, velho. Eu matei ele na panela. Puta que pariu, que genial. Tô me curando aqui enquanto isso. Nossa, moleque, eu não consegui fazer nada. Só pensei em correr agora. Pedrinho, o companheiro dele tava aí por perto. Fica ligeira. Tô me enrelando aqui, né, mano? Pera aí que eu tô muito emocionado. Bem, I'm here. Tem cara perto de mim aqui. Vem pra cá, Patif. Não, eu tô de acalto, tô de acalto, tô de acalto, tô de acalto agora. Também. Relaxa que agora temos um joga. Caralho, Patifinho. O idiota ficou brincando de dar a volta comigo. Eu corri ao redor, deu só um dia. Foi uma só? Foi um hit pênis? Foi, foi muito bonito. Tem um cara aqui em cima de mim, véi. Vou camperar na escada. Tem um por aqui também. Eu tô vendo o Pedro correr em cima, andar em cima de mim aqui. Vitei um aqui. Finalizei. Tem um aqui, Patifinho. Tem uma cara aqui onde eu tô, só que a gente vai sem arma. Aqui, Patifinho. Tem uma cara aqui embaixo. Nossa, o Mojo tava full lutinho aqui, véi. Vem muito bem. Boa, time. Tamo jogando, tamo jogando fírio, hein? Sou eu aqui, Pedro. É, mas tem alguém em cima de você que eu saio. O que é que eu tô vendo? Opa! Quem que tirou? Não fui eu. Foi perto de mim aqui, o Tílio, que eu escutei bem perto de mim esse Tílio. Foi na minha orelha, o Tílio. Alô, alô, tamo vendo? Tamo, tamo, pedrinho. Tira o fio, eu tiro o fio. Caralho, pedrinho. Tá o comandão dessa, né? Pô, eu avisei, caralho. Vale tudo, hein? Eu acho que zeramos, hein? Vale tudo. Só não vale... Que isso? É brincadeira um sujeito desse? Vem uma rádio católica. Católica? Qual a besteira dessas? Ó, tem um loot aqui. Vale tudo, Gil. Vale tudo. Vale tudo. Vale não, poço. Moleque, como eu ri desse meme na época. Meu Deus, olha. Caralho, meu Deus. Caralho, meu Deus. Barbaridade, meu. Como eu ri desse meme, meu Deus. É brincadeira. Brincadeira, meu. Caralho, uma rádio católica. Caralho, uma bobagem dessa, meu. O meme de futebol eram muito bons, né, mano? Eu não sei mais como estão, mas nessa época era muito sensacional. Não sei, não sei. Tinha o do Kleber Machado, do... Do... Esse era. Do Leite, pô. Que beleza, Bruno Otávio. Pô, tem você com um 2x aqui. 2x de... Peraí, tá, minutos. Jogo de Libertadores. É brincadeira. Agora você consagra. Foi uma bobagem dessa, meu. Porra, não tem uma mirinha? Uma mirinha, velho. Pode ser. Eu tenho 2x sobrando aqui. Tem uma pessoa querendo estudar aqui, velho. Coloca lá no meu palco. Mano, na moral, tem um cara nessa escola deitadinho em algum cantinho. Vambora daqui. Antes que esse idiota estraga nosso jogo. Eu também acho. A gente destruiu o time dele já. Ele tá, tipo, parado num canto com uma 12. Será? É, é certeza, mano. Vamos andar junto, vamos andar junto. Então, certeza, certeza não é, mano. Moleque, certeza, velho. Porque o último que eu matei deitou. Não caiu fedendo. Vamos andar junto já. É um começo. Começo do fim, né? Meu Deus. Pô, vem o espaço aqui, mano. Não sei se é vocês, não. Vocês dois estão bem próximos. Ah, não. Dodoro e Pedro, né? Estão bem próximos. Porque o Saini tá sozinho. Dá pra pular essa janela aqui? Não, né? Dá. Ainda tinha Magic Key. Como? Tem que pegar a distância certa, pular com o espaço mais C. Andando um pouquinho pra frente. É, o foda é que eu sou idiota, mano. Eu jogo de canhoto. Eu não consigo falar pra lá. É, você é idiota e a gente já sabe, já, querido. Será que teria um homem agachado, agachado no canto esperando vingança, aqueles que trouxeram fim ao seu clã? Mas descobriremos. Moleque, você é, mano. É certeza, velho. Que esse cara tá por aí agachadinho só esperando, mano. Só na famosa butuca. Vamos aí? É, butuca é um... Eu tô de cara e quatro xixi. Vem, butuca linda. Vem aqui com o seu tigrão. O quê? Vou te jogar na cama aí. Ih, vou te dar muita pressão. Então, martela. 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 Vem. Start go. O martelão. Ah, encararazão. O bicho do martelo. O cara já deve ter vazado, já. Tá a fuga, careca. Bom. Vambora, vai, vai, vai. O choque tá vindo. Nosso peru tá assando. Bora. Blu, 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 blu. E assim nossos heróis vão em mais uma missão. Uma morte. Olha aí, ó. Quem reclama de a gente ter pulado a escola? Deu bomba caralho. Seus otários. Aí, crianças. Foquem nos seus estudos. Nessa lição. Vamo pra escola. Vamo pra escola. Seus amigos. Eita, pessoal. O vídeo acabou de ficar muito não family friendly. Filho, o que você vai fazer? É só editar isso daí. Eu vou pra escola hoje, mãe. Ah, então tá bom. Muito bom, filhinho. Tá lembrando do seu livro? Sim. E a sua Uzi? Tá tudo aqui. Tá. E a sua UMP? A UMP? Isso, filho. A UMP. A mamãe. A lapiseira 7mm. E a Gola 9mm. E o apontador 55B? A lapiseira 007. 7mm. E a 762mm. Ah, mano. Para aí, pesado. Pô, pessoal. Vamos aí, né? Family Friend, galera. Family Friend. Family Friend. Ah, já vi o dinheirinho do YouTube ficando amarelo já. Sabe a bolinha? A bolinha que é pra ser verde. Então, acabou de ficar amarelo. Acabou de virar amarelo. Pô, isso aí. Novo terror. Nada que... As boas censuras não resolvam. Nada do que uma edição no vídeo não resolva, né, Pati? Nada do que um... Eu não sei como completar aí essa... Tá. É, você me zoar. Você não conseguiu. Foi isso. É, eu preferi evitar, senão vai ter mais uma edição pra fazer o vídeo. Calvino, calvino, calvino. Queria. Pega ele, pega ele. Tá com medo? Vai, 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 vai. Vai, desova, desova, desova. Tá subindo aqui o morro. Você senta ele. Tá chegando. Tá cada vez mais perto. Não, Pedro. Mas não afasta os caras, Pedro. Deixa os caras virem pra nós, Pedro. Ah, foi embora, Pedro. Olha que vacilão tu. Ai, filho. Ai. Caralho, Pati. Você passou na minha frente agora. Não, não. Você que tava atirando... Você tava atirando em porra nenhuma aí, né, nego? É o famoso dedo... Dedo nervoso. Ô, Felipe. Ô, Castanhari, né? Dropa aquela milinha lá que você falou que tá sobrando aí, que você falou... Ah, tem uma coisa pra enfiar no cu. Tá. Enfiar no meu. Ah, que eu não quero mais. Alguém tá de UMP aí? Eu tô. Eu tô. Tó. Ah, eu já tenho esse. Eu já tenho esse. Silenciador? Vem aqui. Não, me dá esse silenciador. Os dois eu tenho. Deixa o Dodoria pegar aí que o Dodoria... Deixa eu pegar porque eu sou um lixo. Tem o quê? Quick Draw e... Isso eu preciso. Tudo gostoso. Tudo gostoso. Valeu. Valeu, meu senhor Jesus Cristo. Ih, vai fechar a base militar, pessoal. Porra. Eu falei, cai na base militar. Ah, que eu não vou cair na... Ah, toma aí. É, eu não caio em base militar. Eu sou o Felipe Castanhari. Eu vou cair, meu filho da puta. Não pode ter ditadura. Não pode ter aí. Toma. Toma, trouxa. Nunca existiu de ditadura militar no Brasil. Ele falou, mano. Sim. Trouxa. Foi o que ele disse. Babaca do caralho. O que vocês estão falando? Ah, ele tá falando da sua mãe, aquela gostosa. Pronto, agora é só substituir essa frase toda vez que a gente falar coisa errada no vídeo e vai dar tudo certo. Caralho. Tá vendo um morrão. Olha esse morro. É um morro bem gostoso. Mano, aqui a gente tá só os traficantes subindo a Vila Cruzeiro e tomando tiro lá. 2013, velho. Não tem como não. A gente vai invadir o morrão. Ó, tô vendo ali um veículo de transporte de duas rodas. Das massas. Onde? Com ele, com ele. Onde? Vem pra mim, galera. Vai no Pedro, vai no Pedro, vai no Pedro. Ah, tô vendo ele. Vai no Pedro, vai no Pedro. Foca no Pedro, foca no Pedro. F***, Pedro. Estou correndo com a minha arma. Minha arma em punho. Olha só, se não achei o morro. Alguém tem rifle aí? Hitler? Haha, mais um flag. Alguém tem rifle? Você tá sem capacete, Eduardo? Ah, eu vi perigosamente, cara. Tem um... Peraí. É sério, alguém tem sniper? Ruffles? Ruffles? Ruffles, sniper Ruffles. Tem. Tô de carna, obedeu. Ruffles, Ruffles. Vambora? Vai. Gol, bitch. Gol, gol, gol. Oh, quer lutear aqui? Dá pra lutear aqui. Essas estadas são boas. Eu tô com medo dos caras do carro amarelo. Eita porra. Essa pedra apareceu do nada. Desembro. Essa pedra apareceu do nada. Do caralho. Eita porra, tira, tira. Tira, 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 tira. Atrás, atrás. Tira, atrás. Foi da casa? Foi da casa? Certeza que é da casazinha, cara. Não? Eles não fizeram nenhum mal. Tão lá mesmo, tão lá mesmo, na casa, ó. Hum, dei duas balas no maluco. Ele tá atrás da árvore, lá. Ele tá atrás da árvore, lá na casa. Fala, fala o... 15, 15 graus, 15 graus, 15 graus. 15 graus, norte. Ele tem nem mira pra isso, velho. Tem um ativo. Eita porra, tô amando. Arrombado, arrombado. Vai, bota a cara, filha da puta. Cadê? Ele tem nem mira pra isso, gente. Ele tá atrás da árvore, ele perde as casas, velho. Querem deixar pra lá e ir embora? Isso é exatamente a árvore do 15. Eu tô vendo, ele correu. Eu não tenho meio pra isso não, cara. Isso aqui não vai levar a nada, não, velho. Aí, galera, tamo aqui. Vamos ver matar a gente, ó. Dá mais uma tira aí. Aí, tamo aqui. Ele desisteu. Bora, 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 bora. Bora, eu já tomei um cu aqui já. Deixa eu ir lá. Caralho, você tá parecendo um sadomasoquista. Quem é o Pedro, velho? Olha a cara desse arrombado. Pera, filha da puta. Vem cá, sai ali, vem cá, sai ali, vem cá. O louco, que chato. Pode ficar mirado em vocês aí, vocês acham que não. Tomei lá, mano. Vambora, 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 vambora. Mano, já vamos meter pra ponte lá. Vamos? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tomei tiro. Filha da puta. Tem gente aqui nessas casas aqui. Passa longe. Isso. Caralho, caralho. Caralho. Tem gente aqui nessa casa, ele passa do lado dela. Pô, eu tô indo pra longe, filha da puta. Ele vai conferir, né? Caraca. Eita. Oh, meu Deus. Deixa eu entrar nessa casa, vai, deixa eu entrar essa puta aqui, vai. Sei lá. Tá em gente ali, né? Tá aberto, tá aberto. Aqui? Eu não tenho nada, aguento ele. Ah, gente, alguém precisa me levantar. Minha moto bugou. Pô, até o pé de fim. Minha moto bugou. Nossa, você tá muito longe, mano. Você tá muito... Você está extremamente longe. Carro, carro do Dória. Carro do Dória. Oi. Rápido, rápido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não sei se vai dar tempo não, mas vamos ver. Vai, vai, vai dar sim, pelo amor de Deus. Vai, gol, 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 gol. Não estraguei minha jogada. Eu tô atrás de um feno, cuidado. A gente tá muito longe, Patifinha. Vem, 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 vem. Pô, mas por que vocês pararam, gente? A gente falou, passo a longe, eu fui embora. A gente tava todo fudido, Patifinha. A gente tava enredado. Ah, porque eu adoro motos, que não sei o quê. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Tô indo na direção de vocês. Ai, porra, doeu. Fica da puta. Pegou em mim, pegou em mim. Tá pegando em mim, pá. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com os feno aqui. Cuidado com os feno, cuidado com os feno. Tá pegando em mim, porra. Tem paçoca, tem paçoca. Ai, meu Deus. Tem uma pedra aqui, bem perto de mim. Entre nós tem uma pedra. Ai, Jesus Cristo, eu vou morrer. Meu Deus. Eu tô perto, tô bem perto. Tô ouvindo o carro de vocês. Pô, amor de Deus, alguém me salva. Eu tô bem pertinho aqui. Nossa, eu não posso... Pô, amor de Deus, alguém me dá heal aí. Eu te dou heal, eu te dou mato grosso. Eu dropei um do teu pé, véi. Você falou ou você só droppou? Falei, dropei um medkit do teu pé. Tem bandeja aqui, ó. Tem bandeja. Você quer? Agora vai ter que ser na vantagem. É, vai ter que ser na vantagem. Porra, cacai. Eu aceito. Já tem... Aqui, ó. Vou droppar você aí. Toma essa porra aí. Tá do lado aqui, ó. Tô com a mochila level 1. Meu aluxo tá bem merda, véi. Tá. Eu também, cara. Não tenho nada. Os fenos. De tanto imaginar... Eita porra. É agora, hein, pessoal. Vocês são realmente muito loucos mesmos, né, pessoal? Muitas loucas. O cara sem loucas, eu voltei ele, pô. Gente, vambora. Drop, cadê? Passa, 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 passa. Passa, passa. Ó, passaram pela ponte. O carro amarela acabou de passar pela ponte. Eu tô observando. Então ainda tá o final. Não tem trap. Passaram. Chegaram no final da ponte. Vambora, vai, vai, vai. Chegaram, vai, vai, vai. Se tiver trap, eu vou parar pra gente matar os caras. Vem, Castanho. Vem, Castanho. Se tiver trap, eu vou parar pra gente matar os caras. Eu preciso de bala de 5.56. Alguém tem aí. Eu não. Eu tenho. Eu tenho 30 balas aqui paradas. Eu tenho 30 balas. Pô, eu sou desloído muito mais merda de todos os tempos, véi. Mais merda, sim. Merda, mais merda. É merda pra porra, véi. Será que os caras não pararam lá pra fazer trap pra gente? É, eu já pararia pra ti. Tá, mas... Não, não. Não é merda a passar. Vamos fazer trap. Vamos fazer trap a gente, mano. Nesse caminhão, no próximo. Eu tô de 8x aqui. Ó, no caminhão tombado, na van tombada. Vai, 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 Pedro. Passa aí. Ah, meu Deus. Boa. Vixe, é agora. É agora. Nunca participei de uma armadilha na minha vida. É agora. Só não vou mais... Ó, eu vou correndo lá pro próximo bloqueio lá, tá ligado? Aí se por acaso der alguma merda, eu tô lá. Não, Batifinho. Aí não, Batifinho. Porque pode ter gente nas nossas costas aí, véi. Eu sei, eu tô... Não, eu já olhei. Não tem ninguém aqui não, confia. Caralho, acabou de passar um carro aí. Batif, você droppou as balas pra mim? Não, não dropei nele. Então, volta. Alguém tem 762? O Pedro tem, o Pedro tem. Eu tenho 762 pra... Eu tenho 762. Eu tenho 762. Eu tenho, eu tô... Pega 20 aqui de 762. Eu não tenho nada de loot. Que que é isso, véi? Alguém tem 762? Alguém tem 556? Eu tenho. Tô zerado, calçado. Vem cá, calçado. Vem cá, calçado. Fica comigo. Ouça o barulho que parece barco. Direito ou na esquerda? Não, acho que foi só a impressão, só Pedro. Ah, é porque você não tem um fone gamer. Eu tô vendo isso. Fechou ali no meio, mano. Que gostoso. Não, dá pra dar uma segurada aqui de boa. Alguém tem um loot na praia ali. Tô vendo, mano? Algum arrombado. Samuel Rombach did it. Mano, segura aqui. Algum carro vai ter que passar. A gente mata, luteia e corre pro meio. Cal... Cal... Confia, confia. O meme do Brain, né? É agora, Deus. É agora, Deus. Agora. Fica escondido, senão os caras vão saber que não está aqui. Bubu Kitty Fuck. Ó, o carro, carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo, carro vindo. Tá agora, calma, calma. 3, 2, 1, vai. Pode parar. Pode passar. Que isso? Como esse cara me acertou com o carro em movimento, velho? What a foda? Deitei um. Ele vai parar, ele vai parar. Já era, bro, isso aí. Ele vai parar, ele vai parar ali à esquerda, hein? Vamos ver se eu não vejo mais, carro. Vambora, vambora, vambora. Eu lutei os caras e vambora. Eu lutei os caras e vambora. Eu tô vendo o Costinha aqui. Eu vou dar cover do morro lá. Você tá vindo... Você tá vindo do carro. Deixa eu ver. Aqui, Castanha. Castanha, siga comigo aqui pra você. 130 balas. Tem 2x? Tem 2x aí, velho? Matei, matei o que faltou. Matei o que faltava, eu matei ele. Botei uma bala... Caiu, caiu, caiu. Caiu, caiu, perdeu. Ó, tem essa 5x6 aí. Tá, eu vou pegar... Tá. Tem 762, então eu não vou pegar. Eu vou 4x aqui, né? Vou 4x aqui, ó. Peraí. Deixa eu pegar essa porra. Como é que eles estão de... 4x, velho? Conde? Você tá no outro negócio? Alguém tá com alguma mochila aqui? Ah, tô vendo aqui. 2x. Preciso de 4x aqui. 5x5 tem também aí. Tem. Brigadura. Peguei pra caralho aqui. Alguém quer... Pega 5x5 aí. Ó, é first aid. Vou dropar 2 aqui. Vou dropar mais 2 aqui. Eu tenho 1. Ó. Peguei 2 aqui. Peguei 2 aqui. Tem mais 5x5 aí no chão, velho. Tem muito 5x5. Eu peguei pra caralho. O Castanha não conseguiu pegar tudo. Ó, choque, choque, choque. Vamos para, vamos para, vamos para. Cadê o carro? Vai, dirige aí, dirige aí, Pedro. Peraí. Não, eu te dirigi. Vai, vem, vem, vem. Bora, bora, bora. O que eu vi? O que eu vi? Vem, 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 vem. Onde vocês querem parar? Alguém pegou o 4x? O 4x? Eu peguei, eu peguei. Ah, é... Capitão. Assim que deve. É uma merda. É, corre. Aqui, ó. Ali em cima da base. Eu não peguei nada de colete e de capacete. Level 2. Nossa, eu não peguei capacete também, cara. Eu me fudei, eu esqueci de pegar isso. Eu tô sem capacete. Caralho. Eu tô vendo um cabelinho grisalho aqui lá. É, eu tinha pé. Esqueci totalmente de pegar o capacete. Caralho, Partido. Que emocionado. Ah, 2017 eu pulando da porra do carro, né, véi? Caralho, é verdade. Caralho. Ô, alguém tá com boost aí sobrando ou não? Mano, eu tenho nada de heal, mano. Alguém tem um magic kit pra me dar? Tem, tem first aid aqui, ó. Eu peguei aqueles dois. Eu dropei um aqui, dropei um aqui. Dropei um, dropei um. Tá. Ô, Pedro, que arma você tá aí? Energetica, eu entro energética aí, só pra eu fudir. Eu não tenho, não. Pedro, tem energética também? Você tem 8x, Pedro? Tenho. É, tenho. Eu dropei dois energéticos. Onde você vai? Mano, pega uma posição boa e evita se mover agora pra gente escutar passo. E é isso aí, jujê. Nosso carro. Direção. Não, nem fudendo, velho. É que a parada é morte, velho. Só basta um cara de longe, vem de um cara e morreu. Mas tem 4, Pedro. Pois é, basta um cara. Opa! Ó. Lá embaixo, parece. É, naquelas casinhas fora do circo. Essas casinhas aqui, ó. Na base militar, no vermelho, eu marquei. Pior que se alguém subir um morrinho aqui. Nossa, você tá fodinho. Tem alguém olhando costinha? Tô olhando aqui as costas. Ali, 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 no 165, ó. Subindo aqui, ó. Eita, porra. Caralho, não consegui ver. Eu dei uma bala nele, mas não. Porra, não sei, não sei ir. É, corre aí pros caras, velho. Tô indo pro Pedro, né? Eu não sei onde tá, não, velho. Também não sei onde tá de novo. Impossível. Ah, eu deitei um, deitei um. Ah, tomei tiro de outro. Eu nem sei de onde tá vindo, velho. Tá foda. Pera aí que ele parou pra rezar o amigo. Deitei. Tenta finalizar eles. Eu vou tentar ficar perto do Castanhari pra gente conseguir levantar. Ah, eu vou cair, gente. Eu caí três vezes já. Pedro, vem, vem. Pedro, precisa muito me salvar. Tô safe já. Eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr. Eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tô sem salvação. É, não dá, não. Ó o cara ali, ó. O cara aí. Tá com o amigo, tá com o amiguinho. Tá com o amiguinho. Morri. Ali, 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 ali. Ah, tem que confiar. Vem, 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 vem. Calma, tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando, tontem. Teveu ele primeiro. Vou ir junto, sai. Vou fechar a gente. Vou fechar a gente de novo. Os milhares aí. Dando aquele maluco, ele pegar o capacete dele. Vê se der, piz. Onde o cara tá? Cara, ele tá com um amiguinho ali ainda, tá? Ele não caiu de vez, não. Então, tipo, ele foi pra pegar o loot. Caiu? Certeza? Caiu, caiu. O último que ele matou, caiu o fedelo. Ah, mano, 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 mano. O cara não tem capacete também, mano. Eu tô sem colete agora. Ó, ele tem o X. Eu deixei o X. Ó, continua tiro lá embaixo, velho. Ó, uns tiros aqui pra direita, ó. Tem um de filha da puta viva ainda, é muita gente. É muito tiro ali, cara. Olá, tá vendo? Black pra lá. Eu tô olhando pra lá também, pro West aqui. Que é mais ou menos de onde vem os negócios. Gente, olha o West, eu tô olhando o Norte aqui. Não sei se eles vêm de lá de baixo, não sei como vai ser. E tem coisa caindo lá do circo, lá embaixo ainda. Ó, lá no choque, velho, ainda. Lá atrás. No Sul, tá ligado? Ó, acho. Tem tiro pra caralho nesse W aí, velho. Não, o pau tá comendo, velho. Hum. Caralho, mano. Tem muita gente aqui nesse, nesse NW. Tô na beiradinha do círculo aqui, cara. Pior que eu não tô vendo ninguém, mano. Tô mirado aqui com a X e não dá pra ver nada. É muito mato, velho. É muito mato. Tô não tem que esperar, mano. Tô vendo quantos tem. É porque são nascados, velho. 20 vivos, caralho. TV, essa drogação toda, ninguém morreu. What? É. É porque é muito squad, né? Então, a não ser que limpe o squad inteiro. É quando for, vai logo 4, né? É. Ó, vai começar a fechar o gás e vai começar a morrer. Você tá? Ah lá, 19, 18... Vamos, time. Eu ainda confio em vocês. Aradoura, 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 aradoura. Na sua frente, na sua frente. Um pouquinho pra direita. Não, não. Direita, direita, direita. Direita? Na árvore. Aí, Red. Sério? Sobe a mira, sobe a mira. Aqui, aqui. Tá aqui? Não, pra esquerda, esquerda. Outra árvore. Entra. Aí, aí. Não, não. A árvore da direita. A próxima árvore. Caralho. Aí, aí. Não, mais pra direita. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Aí, aí. Caralho, tá aí. Cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara? Relaxa, relaxa. Só o Dodori tem visão, vocês não. Tensão 2, Dodori. Ai, meu Deus. Essa arma narrajaram, Dodori. Eu vou te matar. Não é? Foi mal. Puta vida. Agora é tirar a cara. Eles te viram. Olha, atrás do mato dá pra ver. Atrás do mato dá pra ver. Presta atenção nos pixels. Aí. Caralho. Galera, vocês tão longe. Vem aqui pro circo. Vocês não. É só o Dodori. Relaxa. Ah, o Castellet também. Castellet tá longe pra caralho também. Tô vendo ele ali. É ele? É, é. Eu acho que é. Matei, matei, matei. São 2, são 2. Será que é ele ali? Ele tá ali. Ele tá escondidinho ainda. Ele tá escondido de você, Dodori. Ele sabe que você tá aí. Só que ele não tem 3 da pessoa, então tá tranquilo. Dodori, vai pra um lado. Ai, ai, ai. Ele tá na mesma árvore. Ele tá na mesma árvore. O Castellet tá vendo. Dodori, avança, avança. Deixa só o Castellet olhando. Vai, Castellet. Fica aí. Dodori, avança. Ah, ele tá botando a caralho. Tá na cara, Dodori. Porra, eu tô vendo, cara. Caralho, como assim, velho? Boa, Castellet é mais... Cala, eu coloquei inconsciente, mano. Castellet, Castellet. 20 segundos, 20 segundos. Segura e sai fora. Segura e sai fora. Eles vão morrer pro choque. Corre, corre, corre. Vem cá, galera. Vamos. E tem um terceiro, porque eu deixei ele consciente e ele não caiu. Não, relaxa. Ele vai morrer pro choque agora. Relaxa. Vai pra safe. Vai pra safe. Caralho, cara. Se tiver um número do squad, já é bom pra caralho. Eu tenho pressão, velho. É isso. É isso. Eu não tô ligado no burst dessa arma. Ela é bem ruim de burst mesmo? Não, ela é excelente de perto, mas a distância tem que ser single. O suco dela é muito forte. É que eu não sei como... Ó, tá lá vindo do West ainda. É o B. O NW. O B troca. W, NW. Bem, o cara morreu. O cara morreu pro choque. Boa. É, mas a dupla... O time dele provavelmente... Ah, não. O time dele também, pra direito, morreu também. Ó, tem... Tem cara perto de vocês aí. Sim. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui no nosso W. Ali, 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 ó. Tô vendo. Nossa, linda bala, Pedro. Linda bala. Ó, tem outro. Acho que ele tá outro. Junto lá, junto lá. Tá de atraso. Ative. Tô lá que você quer ver. Sério, nossa, eu filmei, Pedro. É sério, o cara até dobrou o pescoço. Foi lindo. Ele tá usando negativo? Tá, tá usando negativo e uma árvore. Ele tá numa árvore. Árvore negativa. Ah. É vocês e esses caras aí. Acho que são dois, são dois squads, vocês e eles. Será? Parece que sim. Ou deve ter um cara sozinho, escondido, sei lá. É, tem que vir pela essa esquerdinha aqui, ó. Você não tem cura, Castanha? Não. Puta. Alguém tem magic kit aí? Porra, se eu tiver, mas eu tô... Não, roda tudo que vocês... Mano, agora, roda tudo que vocês tiverem, velho. Roda e tira a cara. Tira a cara que o safe tá mais pra vocês do que pra eles. Tá, mas vai fechar daqui a pouco. Pior que eu não tenho... Avança pra próxima árvore na sua frente ou na sua direita, Pedro. Ai, ai, ai. Não vai, não. Tem tiro, tomou tiro na esquerda. Tô ligado, foi da frente mesmo. Olha, ó. Viu o cara? Ali, vi. Tá quase podido ele. Eles estão todos no negativo, eles estão todos no negativo. Sim, sim. Só que eles estão safe e vocês não. Agora que eu vi. Ah, me deitou. Calma. Ele passou na minha direita, Castanha. Puta, alguém consegue ver aqui, minha? Cadê? Não, eu consegui não. Não. Ih, eu ainda não, Castanha. Nossa, o cara, na minha frente, o cara saiu puxando pra mim. Cara. Cara, filho da puta. Era esse, velho, era dois squad de vocês e eles. Eu meti um headshot no maluco, mas ele tava de capa 3, ele não morreu. Foi bonito, foi bonito. Pior que se eu não tivesse ido ir lá ao Pedro, se eu tivesse focado em achar nos carros. Eu tava, porque tinha um dando a volta em vocês. É, os caras abriram e deram a volta e a gente ficou...